Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. Sucesso. Sucesso. FM. E esta foi Love the Way You Lie de Rihanna. E agora, para a conclusão do programa, iremos ouvir algumas opiniões e depoimentos de ouvintes sobre o artista Yun Lee. Um abraço e deixo vocês com Carlos, do programa Minha Opinião na Música. É, Yun Lee, cara, eu gostava muito dessas músicas antes, cara. Agora tá muito bosta. Ô, mano, esse Yun Lee aí, porra, o cara já foi muito bom. Acompanhava pra caralho, mas agora tá muito ruim. Ah, cara, sei lá, eu acho que o Yun Lee perdeu a essência dele depois que ele começou a fazer raps mais sérios. Eu preferia muito mais quando ele fazia shit trap. Mano, essa música aí nova tá uma bosta, cara. Tudo de amor. Esses aí, que geralmente falam esses aí, são pessoas que ainda não amadureceram, não entenderam como é que funciona a vida, tá ligado? São aquele tipo de pessoa que ainda tá preso em shitpost, shitrap, shit, 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 no monte de shit, tá ligado? Enfim. É, ai, ai, vou te contar, né? É, o que faz? É, mas ele perdeu a essência. Eu gostava quando ele falava que ele tava querendo dar a bunda pra um homem. Esse aqui era engraçado. É, eu acho que ele foi até inteligente, realmente. Ele deixou, tipo, o álbum pra quem curte aquele tipo de música mundiça, tá ligado? Que gosta de falar merda e outro álbum pra pessoas, tipo, eu e talvez muitos de vocês que tão aqui, ou poucos de vocês, eu não sei. Que são um pouquinho mais sérios e gostam de ouvir um pouquinho mais das paradas, assim. É, que remete a vida até nossa também, tá ligado? Em forma de música e épico, tá ligado? Enfim, é isso. O que o cara faz, pera, ele fica? Porque ele sofreu dois merda agora, não quero ficar ouvindo esse lixo, mano. Eu tô tentando cantar em inglês, mano. O cara não pensa que faz a vida. Já fica ruim quando ele demora meses, imagina um algum dia, uma semana. Musiquinha de youtuber? Ah, me faça um pouco, por favor, né? Na real, eu nunca furti muito estodinho ali, não, mano. Esse cara só era hype lá em 2018, esse tipo de coisa. Já saturou, ele deveria parar, tá ligado? Mano, o foda do Yan Li é que ele não entende que nada que ele faça vai esperar a Polaroid. Não tem como. Ele é um cara de um hit só, 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 hit só. Muito boa manhã, muito boa tarde, muito boa noite pra você em qualquer lugar que esteja agora. Saiba que você está sintonizado na Sucesso FM, a rádio onde seus sonhos viram realidade. Tá aí, então me deixa eu mostrar minha música aí. Senhor, você não pode estar aqui. Cara, sai nessa porra, cara. Você é um li, isso é uma invasão do nosso estúdio. Cara, só mostra a música aí, porra. Senhora não pode. Senhora vão ser demitidos, seu cara. Tá bom, então eu coloco essa porra. Com vocês agora, eu. Roma Vitória De conto com a glória, vivendo agora, isso já é história. Porra Toda mão É nem com a Roma Vitória De conto com a glória, vivendo agora, isso já é história. Porra I got a lot of my mind Desde que subi no busto não olhei mais pra trás Todos perdem demais Querem demais Não é depressão, mas aplica demais Nem ninguém afeta mais Saí do chão, já tem tempo, eu não volto jamais Fantasma assusta, mas não é que a vida Minha mãe é uma bruta, filho pra magia Vamo virar essa chave e go back to the basics Viemos de longe, mas não dos estates Bitch, big deals, big house for my mom Não fala comigo, eu não ligo pra bitch Puxo vai, eu tenho saudade de um vício Tu acha tempo, eu não perdo, eu sou a bota, eu sou a bota, eu sou a bota, eu sou a bota Eu sou a bota, eu sou a bota, eu sou a bota, eu sou a bota, eu sou a bota Já estava escrito que eu era mais forte Então fui numa busca de um norte, corre pra glória E era da história, porque agora, porque agora Porque agora é só uma vitória De quanto com a glória, vivendo agora, isso já é história Porra, porra De quanto com a glória, vivendo agora, isso já é história Porra Amor a vitória De quanto com a glória, vivendo agora, isso já é história Porra Amor a vitória Rumo à vitória Rumo à vitória Rumo à vitória Nascido pro sucesso Eles me param, soltam um flash Juro que não é só um flex Essa é a vida que eu levo E eles perguntam, cê tem orgulho? And I do, and I do, and I do Trancado no quarto, vivia no escuro Treinava com peso pra virar gogul O Twitter era grito, não meto pra tu É nóis perdendo minha voz e nebofinto Não tem jeito, os caras vão lose no fundo do peito É nóis perdendo minha voz Tem estampa com isso na porra da ponte Nascemos com a mãe, cês nunca confunho Nascemos pra isso, cês nunca confunho Agora nóis ganha, cês nunca confunho O nome já é esse, tá escrito no muro O nome já é esse... Rumo à vitória Te conto com a glória, vivendo agora Isso já é história Porra Rumo à vitória Te conto com a glória, vivendo agora Isso já é história Porra Rumo à vitória Te conto com a glória, vivendo agora Isso já é história Porra Rumo à vitória 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 Você gostaria do Helio como um amigo? Amigo? Sei lá mano Eu acho que é... Ele ia ser meu saco de pancá todo dia Se ele fosse rebabar comigo ia arrebentar toda hora Música 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 Eu só aceito o verdão, retiro os pés Eu escrevo o que eu pego, só escrevo o que eu pego Só escrevo o que eu fiz E esse aqui já não tem legenda Já tem um tempo virando Podia fazer isso bem Tampo de prova, isso não é ENEM Contava as notas, mas agora com 100 Desde que os verdes viraram azul E os peixes nadavam na conta do bem, bem Meu bem me avisava que a grana não importa Só que pelo visto eu nunca ouvi bem, bem Tá tudo bem, eu Desde agora as notas não trava aqui Não vou ver a hora da aventura hoje, já falei Só semana que vem Hoje eu sou parte Depois desse ano Eu ainda falei antes Esqueceram que eu tô no Twitch Exatamente, é na Provo Tipo lá em casa que as coisas não funcionam Mas pra que parar é melhor enfrentar como homem Ando mascarado desde antes do corona Trampando a verdade mesmo que isso não me recompense Seguindo na estrada de barro sempre contra a corrente Meu trampo é foda mesmo não andando pra frente Sou uma piada que cês vem e não entende Sério, qual que é o problema de poder ser eu? Acho que o problema tá no ego feridor Sempre procurando outros pra me odiar Sendo que quem se odeia é só meu fudido Tá difícil fazer coisa sem me criticar Dizem que isso é bom, mas eu não vejo isso Tudo que adianta crítica se eu parar Eu sou só mais um querendo ser bem sucedido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Malu Mas não tem problema, vamo lá Chimito na goiaba Esses últimos episódios foram bons, tá caraca Os primeiros foram meio Bonsagem de dormir Seis 2018, I've had no more dreams Just hop on a bus and let the pain in Getting a picture, no pressure, no pencil Only felt weak, I got out of potential Not to mention the anger, I was no fan of myself Did I have any faith? Maybe they demon from hell I know they got me looking at Lucifer and speed down But I just felt like I lost, but like why not in a chapel? Rapping on the bus to the west and trying hard not to laugh at how whack I was being Trying to run away like a whiny little kid Never was no king on this dirty shit I tried to quit it Then I dealt with it Jump off the bus, but the ground ain't soft Falling self up, then just walk it off I keep on walking, they try but can't stop me Falling off the bump of this shit I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk I walk, I walk I keep on walking, they try but can't stop me No blocking my way, I'm a punk for this shit I walk, I walk, I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk I keep on walking, they try but can't stop me No blocking my way, I'm a punk for this shit I walk, I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk I keep on walking, they try but can't stop me No block in my way, I will bumper this shit I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk, I walk I walk, I walk, I walk Demoramos pra chegar Mas agora tamo aqui em cima No topo dessa colina Tornado parece brisa A vista é muito linda Por isso que ele escove A prada ou é a vista E se paga Os troco que te sobram Ninguém quer te ver vencendo Vem sendo difícil mesmo Manter esse status de prabo Mesmo querendo parar Mas imagina se eu paro Quanta gente que eu paro junto Posso ter errado Uma bela mamãe, te juro Mesmo sendo vagabunda Ainda faço a diferença Faço parte do conjunto Se sucesso subiu a cabeça Então que leve o resto do meu corpo junto Fico logo enorme Mas forte Protejo todo mundo Essa vai pro mundo Pra aqueles que vivem nove surdos Sei que cê me escuta Mas parece que é A terra é redonda Redondinha igual meu ovo Que eles tão vendo tudo Cê consegue tudo Confia que é teu o mundo Tô gostando, tô gostando Tô gostando Por enquanto ainda tô preferindo No álbum anterior Mas essa daqui não tá ruim também não Eu nunca vi pra bater ele, cara Por mim nunca verei Vem ver aquela ideia sincera Que cê guardou pra você Meu mano a hora é agora Se solta faz acontecer Porque quando a ideia é boa Não fica à toa Se você pagar de tocha Eu vou tirar de você E eu vou tirar de você Essa tristeza e dizer Que é melhor cair sorrindo Do que subir sem querer Porque parece impossível E talvez possa até ser Mas se você não tentar Não enfrentar Como que vai saber A vida não é morango Não é tango, não é tango, mano Trampando de olho fechado Dormindo de olho estralando Faz cosplay de maninho Do overflow, filha da mãe Passando no grande plano Seu grande mando te olhando Pessoal passando Social passando E você só tá deixando Confiar que eu tô falando Confiar que eu tô cantando Confiar que eu tô jurando Confiar e make a move Confiar que eu tô falando Confiar que eu tô cantando Porque a vista é muito foda Drecking de cima das luz Nagoriuk Nem sei que personagem é esse Tô louco Tá, aqui é a Ifu Que vocês querem que eu Mano, já vou adiantar logo Já vou, independente De qual for Só vou fazer essa doideira Se bater mil reais Em dois dias Ih, rapaz Tá maluco, pô? Ainda tem que comprar O figurino, né? Como que se fala Como uma mina dessas Como quando eu te vejo Eu sou a gagueja E falo merda Sei sei sempre que ela cola Se se sinto que tem brecha Só 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 que a língua Enrola Nem dá bola Eu falo merda Só 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 que quando querem É eu que fico chato Não sei mais o que eu faço Será que eu nasci pra tá sozinho Eu necessito de mais testes Fico um pouco do meu lado Vai que assim eu paro De fugir De quem quer tá comigo Quando vão patrocinar Euforia Pra assistir Vou fazer igual Da última vez então Vai ser dois em um Se bater mil reais Em dois dias Eu me visto Em alguma live De algum waifu Que vocês escolherem E ainda vejo Os episódios de euforia Que nojo Plástico eu ia fazer isso de graça Tá maluco É ruim Já falei com essas doideiras aí Meu irmão Agora solta mesmo É louco Caraca Pelo visto um aqui fugiu da matemática da escola Falei mil reais Que aí pode ser trezento Caraca Ó a diferença Mano Ai 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 Cara sério Sem oito cento Vai ser só cosplay Sem euforia E aí E aí Você waiting for my love In the hotel lobby É real Tell me now Before I get hurt Cause I could get you Louboutin With this whole verse Is it fame Or the chains That got you mesmerized I love a novella They should go and tell evise My friend saying That I shouldn't But I wanna do it Cô Cô Como em inglês Não nada Manda Não consigo levar a cérebro Já fizeram Não consigo levar a cérebro Eu não entendi isso aqui Mil reais e tu grava um vídeo Dizendo que vai levar um órgão Para a Disneylândia com a permissão dos pais? Doente O cara escreveu órgão Não escreveu órfão não Tava órgão Tô louco É sério mesmo? É sério isso? Era para ser órfão O cara escreveu órgão Tô louco Tá, né? Não tá, né? Vou arrancar meu coração Não vou arrancar meu bilolo Para levar para a Disney Daí fica rodando assim Aê, ó Quem que é? Espara de negão Aê, ó Quem que é? Quem que é? Ai que safadeza Caraca Ai, ai Eu já não tô entendendo merda nenhuma Não tem legenda em português Não tem legenda em português Não tem legenda em português Corra, mano, feita Lugar bonito que ele foi, mas... Não tem legenda em português Far away from my house Faça o que eu falo Não pago de faunsa Papais me ligando pra cima de IWall Pois o amor foi sempre real Fá fácil falar que isso é tudo falso Se eu te falasse não achava legal Nem tudo na tela é especial E ainda que fosse seria rural Meus anjos da guarda Protege do mal Família Tá em casa Tanto faz É normal Porque eu sei que mesmo longe Ainda moram no final do dia Tenho orgulho dessa sua família Tenho orgulho da mãe que te cria Ela corre por você Todo santo dia É melhor fazer valer Oé, Xandinho? Um amigo meu que veio do Rio Grande do Sul Tá aqui Perguntei a ele como foi morar numa piscina Achei que ele iria rir Mas ficou bolado Não sei porquê Enfim Das abenteu eru e beijinem Ales usam em verdem virbezuxem De eu é o tivão e cunte sem nem freu Vim Abenteu erzit Oh, 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 oh Por um momento eu tinha esquecido da situação lá de RS Mas Meu Deus, que pesado, cara Faz isso não, mano Que pesado, mano Quero ver se fosse você lá boiando Se ia gostar da piada, filha da mãe Do santo dia Toma pra essa sua mãe, sua vossa tia Elas sabem que você foi passando mal Elas sabem que você tem andado down Afinal é meio assim a vida Por isso eu agradeço a minha família Elas sabem que você tem andado mal Elas sabem que você tem andado down Afinal é meio assim a vida Por isso eu agradeço a minha família This is my mother, my part of my life Prometo que eu volto com um diamond so bright This is my mother, my part of my life This is my mother, my part of my life This is my mother, my part of my life Prometo que eu volto com um diamond so bright Eu sei, você sabe também Vida adulta é foda e cê não lida tão bem Várias coisas fútil, tipo putebal, man Todos seus amigos cegos pelas de cê Veja seus pais só querem seu bem Mesmo que às vezes eles não entendam o que cê faz É sempre pelo seu bem, é por mal Eu tô no topo aqui, eu tô tão bem aqui Eu faço tudo por mim, eu tenho paz em mim Não se preocupe, vai ficar tudo bem A gente cresce, eu sei, na vida essa é a lei É, você cresceu, né? Não é mais aquela criança de antes Posh, play de tiro, esse é interessante As pessoas falam somente, entende o que você faz O seu sonho e o seu objetivo Mas eles sempre querem o seu bem Cada você correr, mostrar pra eles que você consegue Deus lá de cima tá te olhando Gostou de puma? É louco É isso do cara raspar na parede Eu não vou fazer nem Já é pague, na moral Tá doido? É isso do cara raspar na parede Só querendo ouvir Faculdade é bênção, but I wanna make big Fui pra um trabalho onde eu vi pra caralho Meu chefe era bravo, I just wanna go Tentei meus lados de artista pros prato Vendi a desenho que ninguém comprou Esse é meu pop desde 09 Eu com microfone, ninguém me escutou Expliquei essa frase, como é que isso pode? E eu trabalhando com o Polaroid no post Esse fora eu cheguei pro meu chefe Só peguei meu cash, vem e leva e fui Vira uma chance de parar e ser grande Não perdi meu tempo, já corre pra luz Desde pequena vivia na média Chegamos na escola, falhando por duns Logo falava, rodou, já na história Minha mãe me dizia, você não é todo mundo Don't you miss me now Drop out till graduated Don't wait for me Ain't coming now Don't you miss me now Where'd you go in the parish? Drop out till graduated Don't wait for me Ain't coming now I want you to listen Detaching from materialistic I just tear on my chest I want you to listen Pray to God I make it fall While I'm dropping a stone I want you to listen I'm gonna quebrar cadeira aqui I want you to listen I want you to listen Margaritas till they throw I want you to listen All these carers Want to shoot them Or I leave them I want you to get rid I can feel my anger brewing I want you to get rid Quit this job I want to leave When I'm gone I want to see Rapids running for a coast I know my That's like begging on the roast I know I won't get it on my own I don't like Made it from the bottom Gotta get my dollars Used to working on the five And all night praying for a change In the spotlight Acer for my neck Now it's so bright It's so bright I don't give a fuck what a hoe Say pull up in a palace Drink in rose Say not too long ago I worked that subway Pray to God I made it some way I wanted fame And hoes from my ways I'm leaving lavish My day to Sunday And going back To working on back To working all day Don't you miss me now When I'm going to Paris Drop tops to graduate Don't wait for me You ain't coming down When I'm going to Paris Don't you miss me now When I'm going to Paris Drop tops to graduate Don't wait for me You ain't coming down I want you to listen Ai ai You don't even notice it You don't even understand The words that are coming out of my mouth Until you have been sick You will never take off From feeling good If you felt pain You ain't leaving my ghost I'll get that Holli I wanted it I'm going to be Give me hell Let's gånger I'm going to see God You have no more You just need to take off Now You keep falling When My name But I Messed I Think okay Sent Chint Tem uma mulher na live Generally Só mostra κα Ora Agora apareceu uma, uma que é... Olha, já fico falando logo pra você, ô Letícia, que o pessoal todo aí é tudo, tudo Yagi. Tudo Yagi, todo mundo aí gosta de paçoca. Eles só gostam de paçoca e de bolho moletinho. É isso que eles querem. Não se preocupe, que só tem Yagi aqui, ó. Você está segura, tá bom? E eu sou casado, mano. Ui, sou bem casado. Minha esposa está na sala, meu filho também. Eu sou macho, mano. Até embaixo eu estou macho. Ui. Tem borracha pra todos que quiser... Tem borracha pra todos que quiser... Tem borracha pra todos que quiser... Uma mulher falou que tem borracha pra todos que quiser... Geralmente quando usa uma palavra borracha, eu falo aquela palavra borracha fraca pra homem, porque ele tem a pemba amortecida. E no caso a mulher está falando que tem borracha pra todos que... É feijoada com linguiça? Que isso? Seja bem-vindo do mesmo jeito, tá? Tamo junto. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo. Vamo. Vai cagar no mato, Mr. Rey. Vai cagar no mato. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eu sou turista, já não tô na lista, então eu falto mais um dia Nunca fui na missa, na igreja eu sou turista, já não tô na lista Então o que falta faz um dia, então o que falta faz um dia 0800 rei deus, eu te ligando faz o tempo atento Com meu alento que eu sei que você ama a terra Não aconselho, entende, mas aqui você não atende A vida não para te complicar, eu venho ajudar Preciso de um milagre, faço o que você mandar Missa aos links, faço o que eu vou mandar Eu acho que é menina, hein? É menina, hein? É menina, hein? Eu acho que você mandava, e tu é quem mais sabe Que a vida é difícil, tem pra salvar o nó Isso é todo um sacrifício, tem de me a suplicar Se eu é tua rubrica, mas eu sei que você não mais No more lovin' from No more lovin' from No more lovin' from No more lovin' No No more lovin' No No more lovin' No more lovin' from a God No more lovin' from a God No, we ain't chosen by Him No more floatin' far and wide No, that we ain't closer to Him Am I being way too harsh? No, I'm not No more lovin' from a God No more lovin' from a God E a fizeira é total estranho, hein? Tá suiz, hein? E olha, o que é que eu vou assistir sim, vou assistir. É assim que o Senhor nos envolve, me. Não me, não me, não me, não me. Oh, 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 oh oh, 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 oh. O que é que eu vá assistir? Muito bom. Filipe Andres 123 mandou R$ 2,00 Para de dar em cima da menina seus seagues, diferente de vocês e do Alexandre ela gosta de mulher, e Gezeria se você for fazer aquela animação, faz o homem sorvete ser o amante do Alexandre. É uma mundiça mesmo né, tinha que ser uma mundiça falando, deixa eu contar. Mas eu não posso olhar para esses fóris, eles gringam, ebram os fóris. Eu não posso sentir meu fíli, meu favorito eu fidei. Feliz eu sou meu querer, feliz eu sou meu querer. Vocês são tão frikas, como vocês precisam de tudo isso? Mas vocês não conseguem, mas eu não consigo conseguir, mas eu vou fazer a minha. Essa é a minha decisão, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer a minha mudança agora. Não tenho um negócio, eu não sei o que eu estou aqui, eu vou fazer agora. Eu não preciso, mas me lembrar disso e assim fico bem. Não quero avisar, eu só quero o sorriso de quem quero bem. Final de quem quero bem, não. De fim, claro bem. Quero o seu sorriso de alguém. Quero o seu sorriso de alguém. Every day I thank God for the things I get now. Everything I did wrong, everything that went right. Glad to live my own life, try to take my own life. But I'm not alone now, think I can go home now. Every day I thank God for the things I get now. Everything I did wrong, everything that went right. Glad to live my own life, try to take my own life. But I'm not alone now, think I can go home now. Quebra a minha pose e me deixa sem graça. Nunca tô sozinho, não tenho anjos da água deles. Andam comigo, flutuando. Estuda o golfe, confia, estuda o golfe. Me montei nos trilhos em tudo que eu faço. Quebra a minha pose e me deixa sem graça. Nunca tô sozinho, não tenho anjos da água deles. Andam comigo, flutuando. Já gostei de tu, fica aí com nós. Fica aí com nós. Me montei nos trilhos em tudo que eu faço. Quebra a minha pose e me deixa sem graça. Nunca tô sozinho, não tenho anjos da água deles. Andam comigo, flutuando. Me montei nos trilhos em tudo que eu faço. Quebra a minha pose e me deixa sem graça. Nunca tô sozinho, não tenho anjos da água deles. Andam comigo, flutuando. Todo mundo tem um lado feminino. Se chama bunda. Supletivo, supletivo. Faz sentido. Mas só que o meu lado feminino é lésbico também. Então não aceita a dia dada. Quer dizer, não entendi foi nada. Se bem que só falta dois anos pra eu fazer o teste do... né? Você está bem Alexandre... Pode ir pra casa. Ai, que delícia O chat é sujo, só eu vou para você O chat é sujo, só eu vou para você A gente fez tudo com muito carinho A estrada para as conquistas sempre é muito certa No início tudo parecia honrosas Eu tinha recém ido no casamento do meu melhor amigo de infância Fui de viagem para trabalhar nesse álbum E quando eu voltei eu já estava indo no funeral de outro Nosso filho é rico, mano de dinheiro Me senti amigo, vou levar comigo todos eles pro céu Vou levar comigo todos eles pro céu E eu vou te falar o que acontece se eu ganhar um Grammy Todos que eu conheço também vão levar um prêmio No meu coração são todos mami neire E essa é a canção da vitória dos pequenos Memo, eu querendo ter parado, seguir firme só mantendo E agora tão vendo, tá chegando os dividendos Nas contas de rima foda nunca mais que eu tô devendo E quem me xingava paga a conta alta se fudendo Prefiro o primeiro álbum mesmo que eu ouvi hoje Por Deus eu te falo, eu nunca me calo São mais de mil noites tentando rimar Pra aqueles que acham que sabem o que eu faço Te espero com a voz pra eu te deitar Pra aqueles que é bravo que acham que eu paro Mando boa sorte, sempre vou sonhar Pra aqueles que andam do lado, não importa o que eu falo Vocês sabem que podem contar, yeah Saco de tarum, muito obrigado, muito obrigado Saco de tarum Rigo Gamera Saco de tarum Rigo Ruga Rigo Gamera Saco de tarum B Brightará slaughter Boring Pronto Pronto Eu posso te dar um socão na cara sem usar as mãos, Gui? Bilada 3 2 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 And you cannot admit it You wanted me better, wanted me there But still I kept winning Just know that you're wrong You have no control I made it my own You see cause it shows that we are the CC We are the CC Brothers and sisters we go Looking at bitches in carilito Just so you know I'm a work so low I gotta go so Brothers and sisters we go Looking at bitches in carilito Just so you know I'm a work so low Brothers and sisters we go Muito obrigado Foi no dia meu trabalho Just so mesmo que eu fico assim Brothers and sisters we go Muito obrigado Pelas noites acordado Por ficar sempre do lado mal Brothers and sisters we go Muito obrigado Pelos risos, pelos papos Mas de fato esse é o fim do show Acho que é a última música Eu realmente prefiro a primeira Mas essa daqui não foi nada mal Já digo logo Não foi nada mal Muito bom também Eu nem senti esses 36 minutos passando É legal também Conversar com vocês Tá ligado Quando é nesse tipo de vídeo Assim Ao mesmo tempo Conseguindo entender O que tá acontecendo Agora tem mais esse daqui Que é o último Cada dois foram três vídeos O primeiro com 37 minutos Esse último que a gente ouviu Agora de 36 E agora esse aqui É com 4 minutos e 21 segundos Que também é do Jung lixo Tá Sonhar Vamos ver aqui rapidão Pra terminar essa parte de hoje Vamos lá O que é a capa do Batman Tá fazendo vestindo um casaco Era pra ter alguma música né Eu acho que aí esqueceram de botar a música Mas enfim Nota pros álbuns que eu ouvi De 1 a 10 Esse Foi o primeiro que eu ouvi hoje Eu acho que eu daria 9 pontos 9 9.5 Sei lá Quase 10 Esse segundo 9 Todos os do Bond Que eu ouvi Exceto a do Minecraft E aquela outra lá do Red Pico Eu achei engraçado É Sei lá 5 pra baixo Eu encontrei com quem não queria Pô Veio matar do coração Caraca Susto Só é mano Nunca perca o seu brilho Sobe a lua desce a chuva Corta vento azul marinho Não é segredo a vida muda Muita perda no caminho Cola com os que te cuidam Então eu nunca tô sozinho Pra essa linha virar curva For força não vem do braço Não é sobre dobrar ferro Não é sobre pegar peso É sobre se tornar mais leve A pressão te prende pé Te segura o coração O mesmo ar que te levanta Vai te rolo com o chão So damn Damn I'ma do it again Uh-huh Vou pegar seu peso E levantar você também Porque não tem graça nenhuma Tá no topo sem ninguém Uh Sem você Não é Não é Não é Não é igual Não é igual Let it all Foto do medo é flutuar Estrela vai subir e brilhar Pra mim Busco uma janela pra chegar Eu nunca visto Eu busco uma saída Pra poder levar comigo Todo mundo que merece Muito mais que eu Você vale ouro Só não percebeu Então eu vou te iluminar Pra ser saído Espero te acompanhar Em cada passo So damn I'ma do it again Vou pegar seu peso E levantar você também Porque não tem graça nenhuma Tá no topo sem ninguém Sem você Não é Não é Não é Não é Não é Não é Let it all Foto do medo é flutuar Estrela vai subir e brilhar Pra mim Meus sonhos têm fim Essa noite eu não quero acordar Então me deixa sonhar Com outro lugar Onde o medo não prende Me deixa voar E eu hein Só pra lá Jeff Vai cagar no mato rapaz E eu hein Tá né Bom Então Essas foram as músicas aí Doadas por um dos amigos aí Da última live Tá Que patrocinou Pra vermos E finalmente conseguimos ver Yugi lixo Tá Que adora engolir Os haters De críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai me parar Eu vou nadar Contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar